Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, agora são meio-dia, tô aqui preparando o meu almoço. Acabei de colocar o arroz aqui pra cozinhar, vou fazer uma saladinha ali de alface com tomate também, vou fritar alguns bifes e vou fazer um suco de acerola com laranja. E decidi começar esse vlog pra vocês, compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia. Eu espero muito que vocês gostem, já vai deixando o like pra mim e se inscrevendo aqui no canal também. Se você estiver chegando por aqui agora pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E simbora preparar esse almoço que eu tô morrendo de fome. E aí 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 Prontinho, gente Ó, o arroz já tá aqui terminando de cozinhar, fritei os bifes, aí eu fiz aqui ó, uma saladinha de alface, tomate, cortei um pouquinho de cebolinha e dessa cebola roxa também que eu tinha na geladeira e fiz um suquinho de acerola com laranja, ó. Aí eu vou almoçar agora, vou ficar vendo alguns vídeos no YouTube, descansar um pouquinho, né, pra tarde voltar a trabalhar. E aí 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 Eu já deixei ir lá E agora eu vou passar na padaria, pra ver se eu encontro Conzinho Aquele pão, aquele pão de queijo recheado que eu já mostrei pra vocês Vou ver se eu compro pra mim, pra minha mãe, pra gente tomar café É, da tarde juntas, né E aí A hora que chegar em casa eu quero ver se dá tempo ainda De lavar esse carro Porque ele tá imundo Daquele dia ainda que eu fui pra chácara Eu não lavei, sabe? Então tá cheio de terra Vamos ver se eu consigo fazer isso hoje ainda também Porque amanhã é dia de faxina, né? Então já adianto essa parte De repente já aproveito e lavo lá a garagem também Então é isso Vou gravando pra vocês o que eu for fazendo por aqui Aproveitei, gente Passei na farmácia pra comprar repelente Que tá assim, demais aqui na cidade, sabe? Todo mundo que eu converso tá com dengue É impressionante Inclusive fui na padaria A moça que fica lá no caixa Falou que o filho dela tava com dengue Aí eu comprei esse repelente aqui que eu achei E eu fui na minha mãe, né? Tomar café com ela E aí ela me deu esse creme aqui, ó Na TV Spade Amish, ó Mas agora coloquei um short aqui Que eu tava de calça E eu vou lavar o meu carro Que eu aumentei com vocês, né? Que eu preciso dar uma boa faxina nele Que ele tá bem sujo por conta daquele dia Que eu fui pra chácara, né? Que passou na estradinha de terra Então tem terra pra tudo quanto é canto As rodas, tudo Vou passar o aspirador dentro dele também Então bora lá Prontinho, gente Carro lavado, ó Aí nas rodas Eu sempre uso esse produtinho aqui, ó Que é um limpa pneus, né? Ele protege e dá brilho, ó E aí eu passo Nas rodas, né? Vou aproveitar também, gente Pra colocar esse cheirinho aqui, ó No carro também Esse daqui é da Balacobaco E ele é o requinte, ó Eu tinha ele guardadinho E não tinha usado ainda Aí ele é assim, ó Vem nesse potinho E você pendura Gente, ó Coloquei ele aqui Junto com esses dois tercinhos Que eu sempre deixo aqui no carro também, ó E ficou bem bonitinho, ó Ele tem um cheirinho bem gostoso também E agora eu troquei de roupa, ó Coloquei essa roupa aqui Pra poder ir fazer a minha caminhada Hoje eu vou caminhar com a minha mãe E aí eu vou só fazer uma vitamina de banana aqui antes Pra tomar E aí eu tô ensurando ela Que ela vai passar aqui, né? Pra gente caminhar Bom dia, pessoal Já tô aqui preparando meu café da manhã Hoje eu não resisti a um cafezinho Aí passei uma xícara aqui, ó Hoje é dia de faxina também Então tô precisando daquela dose extra de motivação Aí eu fiz um pouquinho aqui Aí eu peguei também uma fatia de pão de forma Com um pouquinho de creme de ricota E aqui tem banana com aveia por cima Aí eu vou tomar meu café agora E já vou começar a faxina Porque hoje tem bastante coisa pra fazer Eu acabei nem gravando mais nada pra vocês, né? Mas eu me arrumei aquela hora Pra ir caminhar com a minha mãe E aí minha mãe me ligou Que a hora eu tava passando mal Eu fui lá pra casa dos meus pais Fiquei lá um pouquinho com ela Fiz janta pra eles também Aí minha tia foi lá, né? Pra ver se ia dar algum remédio pra ela e tal Acabou que não precisou Ela tomou só remédio Que ela tava vomitando, né? E pra febre Que ela tava com um pouquinho de febre Tem que esperar uns dias pra ver se é dengue, né? Que é o que a gente tá suspeitando que é Mas às vezes ela tem, assim Ela passa mal do estômago E acaba ficando assim, sabe? Mas aí eu fiz o jantar lá pra eles Fiquei até umas 10 e meia mais ou menos lá Aí eu vim embora dormir Acordei agora há pouco Hoje é dia de fazer faxina Hoje é terça-feira, né? E assim, tô precisando daquela dose extra de motivação Então passei um pouquinho de café Esses últimos dias Já faz o que? Que eu acho que faz uns... Faz uns 15 dias já Que eu não tomo café Fora um dia que meu pai veio aqui Eu passei café pra ele Acabei tomando um pouquinho também E hoje, né? Fiz mais um pouquinho Mas tô tentando dar essa controlada Pra não voltar a beber daquele jeito Que eu bebi antes, né? Mas... Tá tendo gente falando Ah, você vai parar completamente Eu até comentei naquele vídeo, né? Com vocês Que a ideia era fazer um teste, né? A ver com relação A minha dor de cabeça também Gente, eu vou falar pra vocês Nesses 15 dias Quase 20 dias Que eu tô sem tomar café Eu não tive dor de cabeça Uma única vez Pra vocês terem uma noção Então, assim Eu também tô bebendo mais água, né? Isso com certeza influencia também Mas eu acho que o café é um pouco, sabe? Então, vou tentar dar essa diminuída Tomar, tipo, uma xícara de café Um dia sim, um dia não Enfim, né? Vou vendo aí Porque eu gosto bastante de café também Mas a intenção nunca foi parar completamente Só queria, né? Ver, ficar uns dias sem Até pra ver que eu conseguia ficar, né? Então, por exemplo Às vezes eu levanto Eu faço suco de laranja Eu faço vitamina Coisa que eu não consumava fazer antes, né? Já ia direto pro café E tomava, tipo Sei lá, gente Acho que eu tomava Umas 5, 6 xícaras dessa pro dia Pra mais Porque eu fazia garrafa de café inteira E às vezes eu bebia garrafa de café inteira Então, assim, né? Tinha que dar uma controlada E é isso que eu tô tentando fazer Bora lá Vou comer Vou tomar meu café mesmo agora Mostrei pra vocês, né? E aí já vou começar a faxina Onde tem bastante coisa pra fazer Eu preciso lavar as áreas aqui fora também Mas sempre que eu faço isso Então, bora lá Eu preciso lavar as áreas aqui E aí I don't need to go over old and useless words What you said, what I said that might have made it worse We're here again at the same spot where we kissed the first time I swear my pain for a way long gone by now We've got a body of tears Pausa na faxina pra comer alguma coisinha. E aí eu fiz esse pão aqui, gente, ó, com ovo e tomate bem rápido, express, pra poder almoçar. I knew still it's got nothing on you tonight We could get back to things Catching up what we missed Or we could just relive that summer night For all I can we could spend The firewood till it's end Nobody's gonna force the morning light We've got a fire in the tent It's 5.30 a.m. Let's be the kids who left Get in trouble again That star's got nothing on you That one's brand new Still it's got nothing on you Tonight We've got a fire in the tent It's 5.30 a.m. Let's be the kids who left Get in trouble again That star's got nothing on you Bom, gente, acabei de dar uma faxina aqui, ó, na área da churrasqueira. Eu já tinha lavado ali também, né? Aquela área eu mostrei pra vocês. People aqui tá dormindo ali, que eu tirei ela, que ela tava aqui em cima da mesa E eu queria lavar a mesa, né? Lavei aqui a mesa também Lavei as cadeiras Dei um trato aqui nesse meu fogão também, ó Tá limpíssimo Eu consegui um botijão pra colocar aqui fora, gente Meu pai arranjou pra mim Eu só tinha um, né? Então quando eu queria usar o forno Eu tinha que trazer o que tá lá dentro da cozinha aqui pra fora E lá dentro eu ficava sem o forno, né? Agora eu tenho dois botijões Então dá pra usar tanto lá dentro da cozinha Quanto aqui na área da churrasqueira Então vai ser ótimo, né? Só pedir um novo, porque ele tá o casco vazio, né? Então eu preciso pedir um E instalar aqui, né? Mas ficou ótimo agora, ó Aí dá pra mim fazer meus bolinhos Assar minhas coisas agora Sempre que eu quiser E olha só, ficou bem limpinho aqui Vou deixar as cadeiras secando ali Depois eu trago pra cá Prontinho, gente Lavei aqui também o banheiro A lavanderia Aproveitei E joguei uma água aqui na garagem também Aí eu vou colocar o carro pra dentro agora de novo E finalizou a facina por hoje Aí agora eu tô esquentando água Vou fazer esse chazinho aqui de erva doce Pra comer com essas bolachinhas de coco, ó Só, gente Deixa eu mostrar pra vocês Minha mãe acabou de receber mais um pagamento, ó Que ela ganhou respondendo pesquisas Esse aqui de R$25,05, ó Que caiu hoje mesmo No dia 8 de março, ó R$5, né? Que deu R$25,00 Eu até acho que tinha mostrado pra vocês Esse aqui do dia 27, né? Que foi ontem Também caiu esse de R$7,00 Que deu R$38,77 também Sempre eu vou deixar aqui na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado pra vocês O link do treinamento Pra você que quer aprender a fazer uma renda extra Todos os meses Respondendo pesquisas remuneradas E fazendo microtarefas, tá? O link tá aqui na descrição Então corre e aproveita Vou aproveitar também Pra finalizar o vlog pra vocês Que eu tô morta, gente Limpar essa casa todinha Eu comecei Acho que foram Era 9 horas da manhã E agora são 3h30 da tarde Finalizei agora E assim, eu tô morta, né? Porque eu lavei as varas Lavei a garagem Ontem eu tinha lavado o carro também Mas espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o vlog de hoje Se você gostou Lembra de deixar o joinha pra mim, tá bom? De se inscrever aqui no canal também Pra você acompanhar os próximos conteúdos E a gente se vê então no próximo vídeo, ó Um super beijo E até lá I'm waiting for you Yeah, you Yeah, you Now I'm trying to let you go And I'm waiting for you